Nesta videoaula nós vamos aprender a fazer a análise de um experimento no delineamento quadrado latino usando o CISVAR. Então vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de um experimento em quadrado latino, onde nós temos o objetivo de avaliar diferentes variedades de cana forrageira. São cinco variedades denominadas aqui A, B, C até o E. Então aqui é o nome da variedade. Um delineamento em quadrado latino 5x5. O que é o 5x5? Cinco linhas e cinco colunas. Consequentemente nós temos então cinco tratamentos e cinco repetições. Lembram do delineamento em quadrado latino? Nós devemos ter o mesmo número de repetições e tratamentos nesse delineamento. Então o controle foi feito através de blocos horizontais, que são as linhas, e blocos verticais, que são as colunas, com o objetivo de eliminar a influência devido à diferença de fertilidade em duas direções. Então nós temos uma área experimental, nesse caso, com duas restrições. Nós temos duas diferenças de níveis de fertilidade nesta área. Então esse delineamento foi usado para esse objetivo, isolar essas duas fontes de variações. Então vamos lá. Então nós temos aqui a produção em quilos por parcela dessas cinco variedades. Então nós temos aqui as linhas, então cinco linhas, cinco colunas. E aqui dentro desse quadro aqui, dessa tabela, nós temos a produção de cada uma dessas variedades. Então temos a variedade D, então está aqui nessa linha aqui, está nessa coluna, D aqui, aqui e aqui. Percebam que a repetição desse D, ele está em todas as linhas e em todas as colunas. Então está na linha 1, tem uma repetição do D. Na linha 2, na linha 3, na linha 4 e na linha 5 tem uma repetição do D. Mesma coisa com as colunas. Então na casualização, no sorteio, ficou essa disposição. Se nós for olhar os outros tratamentos, também é a mesma coisa. Esse valor entre parênteses é a produção. Então nós tendo esses valores, nós vamos digitar esses valores no Excel. Então um exemplo de digitação pode ser da seguinte forma. Pode estruturar a linha e a coluna na segunda e terceira coluna do Excel ou do Calc. Então nós vamos ter aqui todos os valores da linha 1 na coluna 1, 2, 13, 4 e 5. Então nós vamos ter nessa quarta coluna a informação de quilos por planta em cada uma dessas unidades experimentais. E aqui o tratamento, então vai ser de acordo com o tratamento que tinha na linha 1, coluna 1. Então nesse caso aqui era tratamento 4, era o D. Na linha 1, coluna 2, nós temos o tratamento A, que seria o tratamento 1. Então vocês têm que usar uma denominação também aqui, porque no Excel tu não vai poder ter essas letras, né? Tu vai ter que ter números para o SISVAR poder analisar. Então é importante ter essa tabelinha auxiliar aqui para se entender melhor. Na linha 1, coluna 3, então linha 1, coluna 3, nós vamos ter o B. O B qual que é? O tratamento 2. E assim por diante, certo? Então a disposição do Excel é daquela forma, nós vamos voltar a falar, mas a seguir na aula. Antes nós temos que ver como que fica o quadro da análise da variância. Vamos lembrar o modelo matemático do quadrado latino. Então nós temos o quê? Temos o efeito do tratamento e do erro da linha e da coluna. Então só recapitulando. No TIC nós só temos o erro e o tratamento. No bloco nós temos o erro, o tratamento e o bloco, que seria uma coluna, por exemplo. No quadrado latino nós temos o erro, o tratamento, a coluna e o bloco influenciando no valor observado. Então nós temos esse efeito. Então no quadro da análise da variância, o que nós vamos ter que adicionar? O tratamento, aqui, a linha, aqui, e a coluna. Então a análise da variância vai considerar o efeito da linha e da coluna, certo? Então vamos lá para a análise, propriamente dita. Então eu tenho meus dados aqui no DQL, já estão salvos. Eu só vou abrir este arquivo para mostrar como que ficou a disposição dos tratamentos. Então temos aqui as linhas. Então percebam que nós temos as cinco linhas repetidas cinco vezes, né? As colunas, então foi organizado dessa forma. Linha 1, cinco vezes, todas as repetições que tem, que são as colunas, do 1 ao 5. A 2, a mesma coisa, todas as repetições. E aqui, do lado, o tratamento que tem em cada uma dessas linhas e colunas. E aqui a variável a ser analisada. Aqui no caso é a produção. Então vamos lá, vamos para o SISVAR, análise. A NAVA, abrir arquivo. Então já estava salvo em DBASE aqui, no DQL. Aqui apareceu, então, tratamento. Temos que adicionar linha, coluna. Então as três fontes de variação para a nossa análise da variância no DQL. Seguindo, clica em fim, aceitar. Aqui nós não vamos fazer nenhum teste também, nenhuma dessas fontes de variação. Então finalizamos. Vamos escolher a produção, que vai ser a variável analisada. E finalizar. Então percebam aqui que nós temos tratamento, linha e coluna. E temos o p-valor para cada uma dessas fontes de variação. Então percebam aqui que teve diferença de tratamento. Então o uso da linha não foi significativo e o uso da coluna foi significativo. Então sabemos que tratamento sendo diferente, o próximo passo é nós realizar o teste de comparação de médias. Para nós identificar qual daqueles tratamentos apresentou a maior produção e qual a menor. Certo? Então nas próximas videoaulas a gente fará os testes de comparação de médias. Tchau. 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 Tchau.